Bom dia senhoras e senhores, lista de presença, você que não assinou, assine por favor, nós temos pelo menos duas colunas, a coluna é referente a última aula de quinta-feira e é essa, assina por favor, você que não veio não assina, não é que você não veio. Bom, vamos lá, professor, o que nós temos no cardápio hoje? Eu pensei em três assuntos, primeiro eu gostaria de falar sobre nicho ecológico, depois falar nos padrões de modificação dos fatores físicos, tanto no espaço quanto no tempo e a forma como esses padrões condicionam o terceiro item que seria a distribuição dos biomas no planeta, tá bom? Talvez eu não consiga falar desse terceiro, mas a gente tem tempo bastante, eu invado a próxima aula com ele. Vamos aos nichos ecológicos, tá bom? Vamos falar de nicho ecológico. Você lá no ensino médio já ouviu falar de nicho ecológico, não ouviu? O professor já falou o que era nicho ecológico, não falou? Você lembra o que o professor falou? A função de cada ser vivo, aonde? No meio ambiente. O que mais? Alguém ouviu já uma definição diferente dessa daí? A função significa dizer o que o monstrinho faz, certo? Monstrinho, você sabe, né? Planta, animal, micro-organismo. O que ele faz no ambiente, tá? Alguns professores ou alguns livros colocam até, falam assim, é a profissão do organismo no meio ambiente. Profissão. Alguns colocam aspas, outros não, né? Coloca, taca a profissão. É o que ele faz, não é? Não é isso que é a profissão? Então, o que ele faz? O que que ele faz? O que que o organismo faz no ambiente? Fura a parede, né? Tem bichinho que fura, né? O pica-pau fura a parede, faz mais, aí vai ser difícil, mas a gente vai tentar. O pica-pau fura a parede, ele deve furar a parede com, a parede não, não, a árvore, né? Mas se a parede é de madeira, ele também fura, né? Para quê? Para conseguir lá as larvinhas, os insetos que ele come, ele come aquilo ali, né? Ele também abre o seu buraquinho e vai e mora dentro daquele buraquinho. Então esse é o tipo de coisa, deve ter um monte de atributos, né? Que a gente poderia falar em conjunto, que é a profissão do pica-pau que deve ser diferente da profissão do hipopótamo ou da sequoia. Tranquilo? Tudo bem? Eu falei para você que esse curso é um curso igualzinho ao do ensino médio, né? Eu dou a mesma coisa, só que eu ponho um salzinho, eu incremento um pouquinho, né? Põe um temperinho melhor para você achar que valeu a sua mensalidade aqui, a sua anuidade, né? Tá bom, então vamos dar uma definição um pouco diferente da definição de nicho ecológico que você teve no ensino médio. Vamos tentar, né? Nem sempre a gente consegue. Vamos lá. Você lembra dessa curva de resposta? Tá meio escuro, mas você faz de conta que você está vendo, tá? Você lembra da curva de resposta? Eu mostro lá naquele eixo horizontal uma determinada variável ambiental, que podia ser temperatura, certo? Veja, e eu crio então um gradiente de temperatura, eu faço um mundo restrito à temperatura e eu saio de um ponto desse mundo onde a temperatura é, digamos, baixa e vou em direção a um mundo onde a temperatura é alta, né? Só existe essa variável que diferencia os diferentes pontos, os diferentes locais no mundo. Ao longo desse gradiente eu posso pegar uma gaiola com um bichinho ou um vaso com uma plantinha e posso dispor esse vaso, essa gaiola em pontos diferentes do meu gradiente e de alguma forma eu meço o que eu chamaria de performance desse meu organismo. Essa performance pode ser a taxa metabólica, a quantidade de oxigênio que ele pega ou que ele libera, pode ser a taxa de fotossíntese no caso de um organismo clorofilado, pode ser, sei lá, a quantidade e o número de batimentos cardíacos ou o número de ciclos de ventilação pulmonar, mas algum tipo de performance. Uma performance interessante é a quantidade de filhotinhos que ele está produzindo. E dessa forma eu tenho uma curva como essa, uma curva de resposta do organismo em relação a essa variável ambiental. Nós vimos aqui, ó, esse eixo seria então o eixo da minha variável ambiental, valores baixos, valores altos, né? Os valores extremos aqui em relação a resposta do meu organismo no eixo vertical, a performance. Você consegue perceber que nesses valores aqui abaixo desse ponto aqui, ó, o que está acontecendo com o meu monstrinho? A performance dele é nula, inexistente. Significa que o monstrinho não consegue suportar, não consegue tolerar valores inferiores a esse que eu chamaria de um limite de tolerância do monstrinho a essa variável. Tudo bem? A partir daqui, ele tolera e quando ele tolera, ele sobrevive ou ele cresce ou ele se reproduz. Tranquilo? Veja, no outro extremo eu tenho um outro limite de tolerância. Em valores da variável superiores a esse limite, esse monstrinho também não tolera, então não sobrevive, não cresce, não se reproduz. Tranquilo? Tudo bem? Nós já tínhamos descrito o que acontece com o monstrinho dentro desse seu intervalo de tolerância, determinado por esses limites aqui. Nós mostramos que, por exemplo, existe um certo valor valor dessa variável para o qual o monstrinho exibe o seu rendimento máximo, sua performance máxima. E eu digo que esse é o valor ótimo dessa variável. Sabemos também que à medida que eu desloco o valor da variável, me distanciando do valor ótimo, eu vou para condições subótimas, ou seja, condições em que o desempenho cai. Cai até quando? Até quando eu me aproximo ali dos meus limites de tolerância. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Dessa forma nós vimos que existem curvas de resposta que podem ser um pouco diferentes, mas essa é uma curva padrão, é mais ou menos assim que, em geral, vai acontecer o que nos interessa. e, na verdade, eu vou me preocupar com uma questão relativamente mais simples do que essa. Vamos lá. Eu vou pensar num mundo ocupado por peixinhos, peixes, tá bom? E esse mundo, esse mundo eu vou resumir a uma única variável ambiental que é temperatura. Você sabe que temperatura afeta a vida do peixe, né? Tem peixe que consegue viver num certo intervalo de temperatura. Ele tolera um certo intervalo, tá? Nesse eixo eu coloco valores baixos aqui, valores altos aqui. E eu pego uma certa espécie de peixe e digo que a espécie de peixe consegue sobreviver nesse intervalo de temperatura aqui, ó. Esse é o intervalo de tolerância dessa espécie em relação a essa variável ambiental que eu vou chamar aqui de temperatura T. Bom? Tudo bem? Ótimo. Vou dizer que essa é a espécie A. Nesse meu mundo formado só por temperatura, só existe temperatura nesse mundo, nesses valores de temperatura aqui, ó, eu consigo encontrar esse meu, essa minha espécie de peixe. Valores inferiores a esse daqui, nada feito. Valores superiores a esse também, nada feito. Vou mostrar pra você uma outra espécie, outra espécie de peixinho que está aqui, ó, tá? Ao contrário daquela primeira espécie, esse daqui é o intervalo de tolerância do meu peixinho nesse mundinho formado por temperatura. Você quer mais? Vou mostrar pra você mais uma espécie de peixe e essa espécie de peixe ocupa esses valores de tolerância. Tolera esses valores. Veja que eu estou omitindo você qualquer outra medida de desempenho, onde o desempenho é maior ou menor. Basta que ele tenha algum desempenho, ele é encontrado nessa faixa de tolerância. Tranquilo? Se o mundo desses peixinhos é única e exclusivamente temperatura, eu pergunto pra você, é possível você encontrar os três peixinhos em coexistência nesse mundo formado por temperatura, por uma única variável? Não. Mas eu consigo encontrar pares de espécies de peixinhos? Sim. Você consegue perceber que, neste intervalo aqui, ó, neste intervalo de temperatura, A e C coexistem. Da mesma forma que eu consigo encontrar C e B coexistindo nesse pequeno intervalo de temperatura. Nesse meu mundinho seria possível encontrar pares de espécies, mas não o trio todo. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Se o mundo fosse só temperatura, eu poderia dizer que o que o bicho, que aí é o peixinho, o que ele faz é viver dentro desse intervalo de temperatura. Portanto, quem seria o nicho da espécie A? Qual seria o nicho da espécie A? Isso aqui, esse intervalo de temperatura. Você está vendo aqui que, nesse meu mundo formado por uma única variável, uma única dimensão, o nicho de uma espécie pode ser representado por um segmento. Tudo bem? Ótimo. Então, eu tenho nicho de A, nicho de B, nicho de C, e eu posso descrever esses nichos da forma que eu quiser, ali, falar, ah, começa aqui, termina aqui. Eu posso falar em amplitude do nicho. Mas, quem disse que o mundo dos peixinhos é formado só pela variável temperatura? Eu posso ter outras variáveis apitando sobre a vida dos meus peixinhos. Vou tentar reproduzir isso daqui. A, B, C. Tudo bem? Eu posso ter uma outra variável que é o grau de oxigenação da água. Isso afeta, né? Você sabe, tem peixe que gosta de água bem oxigenada, peixe que gosta de viver em água em condições mais anóxicas do que outros. E eu poderia, então, transformar esse meu mundinho, formado por uma única variável que é a temperatura, num mundo agora formado por duas variáveis. Temperatura e oxigenação. Tranquilo? E posso representar esse meu mundo com um outro eixo? Sim, com um eixo que eu vou dispor aqui, ó. Perpendicularmente ao eixo de temperatura, esse é o eixo da oxigenação. Valores mais baixos, valores mais altos de oxigenação, se você quiser. Eu vou e meço nos meus bichinhos qual é o intervalo de tolerância de cada uma das espécies a essa variável, essa outra variável, que é a oxigenação. E eu posso encontrar coisas desse tipo. A consegue viver daqui até aqui, ó. E, portanto, eu determino este espaço formado pelas duas variáveis como sendo um espaço onde eu combino as duas variáveis e consigo encontrar o A, a espécie A, nesse espaço. Você está vendo que esse espaço é um espaço formado por duas dimensões, duas variáveis desse meu mundo. Temperatura e oxigenação. Pura e simplesmente, tá? Posso fazer a mesma coisa para esse bichinho da espécie B aqui, ó. E verifico, por exemplo, que ele ocorre nesse intervalo. De oxigenação. E verifico, por exemplo, que o PXC vai ocorrer nesse intervalo. Tudo bem? Então, se o mundo formado por uma única variável, que era a temperatura, no caso anterior, ele faz com que os monstrinhos tenham seus nichos passíveis de serem concebidos como segmentos dentro daquele eixo de temperatura, quando eu tenho agora duas variáveis, eu tenho um espaço bidimensional, um plano. E eu delimito áreas desse plano, que você está vendo esses retangulinhos ali, que seriam o equivalente ao nicho dessas respectivas espécies A, B e C em relação ao mundo formado por duas variáveis, um mundo bidimensional. Tranquilo? Tudo bem? Nessa situação, se o mundo é formado por apenas temperatura e oxigenação, você pode encontrar nesse mundo espécies coexistindo? Essas três espécies podem coexistir? Pares dessas três espécies podem coexistir? Podem? Existe alguma combinação de valor de oxigenação e de temperatura que seja suportada, seja tolerada por mais do que uma espécie? Não há nenhum ponto aqui. Para você ter uma situação como essa, eu deveria ter uma espécie D aqui, como essa daqui. E aí sim. Você está vendo que os valores, se eu olhasse para o nicho formado só por temperatura, os valores são os mesmos do primeiro gráfico. E, portanto, apesar de haver superposição nos intervalos de tolerância referentes à temperatura, não há superposição nos intervalos referentes à oxigenação, se eu considerar A, B e C só. Tudo bem? Bastou que uma das variáveis, no caso aí oxigenação, eu não tivesse a superposição e eu não tenho a chamada superposição dos nichos ali, como existiria no caso daquela espécie D. Está vendo? Nessa espécie D que eu coloquei, repare que nessa regiãozinha aqui, o que está acontecendo? Essa região, entre aspas, uma região nesse espaço bidimensional, eu tenho valores de temperatura e oxigenação que podem ser aceitos, tolerados, tanto pela espécie B quanto pela espécie D. Portanto, nesse mundo formado por essas duas dimensões, eu encontraria esses monstrinhos fazendo isso daí. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Quem disse que o mundo dos peixes é só temperatura e oxigenação? Você consegue conceber alguma outra variável ambiental que afete a vida dos monstrinhos a ponto de eles exibirem uma resposta em relação a essa variável? Quem? pH. Quem mais? Quantidade de alimento. Pode ser. Pressão. Pressão está associada, por exemplo, com profundidade. Não é? Eu poderia colocar uma outra variável aqui, turbidez. Você sabe que tem peixe que gosta de água mais clara, peixe que gosta de água mais escura. Tá bom? Eu posso colocar nesse sisteminha aqui mais uma variável. E aí o meu mundo, ao invés de ser um mundo formado por três eixos, como esse daqui, ó, temperatura, oxigenação, e eu tenho aqui os meus nichos bidimensionais, como eu tinha descrito aqui no começo, eu posso colocar um terceiro eixo, também perpendicular, né, um eixo ortogonal aos dois anteriores. Como que eu faço isso, hein? Onde eu ponho esse eixo? Aqui, ó, com esse eixo saindo do plano da lousa. Ai, professor, que holográfico, que bonito, né? Ai, que tecnologia. É. Mas eu consigo ver? É. Eu vou fazer um ajuste aqui para que você consiga ver. Eu vou desenhar, ó, esse eixo da turbidez saindo assim num ângulo, ó, para representar, é como se ele estivesse saindo. Você entendeu, né? Essa projeção. Tudo bem? Veja só que mágica que eu estou fazendo. Eu estou representando no espaço bidimensional da lousa, um espaço tridimensional. Nossa, professor, que fabuloso! Eu consigo ver o eixo saindo da lousa, né? Mas, eu consigo projetar os valores de turbidez ao que cada uma dessas espécies resistem. Um intervalo de tolerância. E ao fazer isso, eu consigo fazer... Olha que coisa linda! Eu consigo desenhar um espaço tridimensional onde essas espécies podem ser encontradas. Aqui a espécie A, a espécie C. Nossa, professor, como que eu vou desenhar isso? Eu não consigo. Vai tentando. Que legal, professor. Eu estou vendo em três dimensões. Tem gente que faz aquele... Como que é? Olho mágico e o cara não consegue ver o negócio saltando no papel. Aí deve ter dificuldade em ver isso aqui. Imagina desenhar. Professor, eu estou vendo em três dimensões. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Pronto. Se eu tinha... Quando o meu mundo era unidimensional, eu tinha temperatura e os nichos ecológicos eram representados por segmentos, no mundo bidimensional, ele é representado por uma área, um setor ali. No mundo tridimensional, temperatura, turbidez, oxigenação ali no caso, o que eu tenho agora são esses voluminhos ali sendo ocupados. Ali eu tenho, em cada um desses voluminhos, eu tenho uma combinação de valores das três variáveis que são toleradas por cada uma dessas espécies. Tranquilo? Tudo bem? Você está vendo que se eu quisesse ter uma situação aqui de superposição de nichos, eu teria que ter alguma coisa mais ou menos assim, uma quarta espécie aqui, onde eu teria um voluminho aqui, compartilhado, dá para perceber isso? Em três dimensões? É como se fosse um cubinho assim, pegando o trecho do outro cubinho. E aí eu teria que ter, simultaneamente, uma trinca de valores para temperatura, oxigenação e turbidez, que fosse tolerada pelas duas espécies ali, B e D aqui no caso. Tranquilo? Tudo bem? Ótimo. Você percebe que parece ficar difícil que haja uma superposição do nicho, pois basta que você coloque uma variável e que essa variável faça com que não haja superposição, não tenha superposição nessa variável, o nicho resultante já vai estar desconectado, digamos assim, do nicho da outra espécie. Quem falou que o mundo dos peixes é formado só por três variáveis? A gente já tinha enumerado quatro, cinco variáveis. Você consegue fazer isso? Nós conseguimos colocar a quarta variável aqui, não conseguimos? Não na lousa, fica difícil, você visualizar quatro dimensões num espaço bidimensional. Eu teria que colocar um eixo ortogonalmente posicionado em relação aos três anteriores. E a quinta, a sexta, você não consegue fazer isso graficamente, mas analiticamente, ao montar uma matriz de tolerâncias para cada espécie, para cada uma dessas variáveis, você consegue avaliar isso. Isso significa que, o que eu chamo de nicho de uma espécie, não é um segmento, pois o mundo não é unidimensional. Não é uma área, pois o mundo não é formado por duas variáveis, não é bidimensional. Não é tridimensional, não é um volume como esse. O que eu chamaria de nicho, seria uma entidade, n-dimensional, multidimensional. Ou seja, ele não é um segmento, não é uma área, ele não é um volume, ele é mais do que um volume. Ele é um hipervolume, multidimensional, n-dimensional. Essa é a definição de nicho de Hutchinson. É um algo mais em relação àquela profissãozinha do monstrinho, não é? Algo mais. Então você, analiticamente, usando as matrizes ali, consegue verificar como são os nichos das várias espécies, uns em relação aos outros, olhando para essas tolerâncias para cada uma das N variáveis que você conseguir medir. Tudo bem? Pergunta, você acha possível que haja superposição de nichos? Fica meio difícil, porque bastou que haja, numa variável, uma discrepância entre os intervalos de tolerância e o nicho inteiro, mesmo numa concepção hiperdimensional, não teria superposição. Para alguns autores, o nicho é espécie específico. Ele é típico daquela espécie. E o que caracteriza uma espécie é a sua resposta a esse conjunto multifatorial, esse conjunto hiperdimensional, que é o que a gente chama de ambiente. Não só as variáveis físicas que nós mostramos ali, como temperatura, turbidez, oxigenação, mas poderia ser a quantidade de alimento que foi citada pela amiguinha. Quantidade de parasitas. Para cada uma dessas variáveis que você conseguir conceber e conseguir medir, eu tenho um eixo nesse meu hiperespaço. Olha só, o que seria então duas espécies cujo nicho, eu vou usar como exemplo, um mundo bidimensional, mas transponha isso para o hiperdimensional. O que seria uma espécie como essa daqui, tem a espécie A e tem a outra espécie que está aqui, ocupando exatamente o mesmo nicho. Tentem conceber isso no hiperespaço. O que essa espécie faz? Ela tem a mesma profissão da outra. Tem a mesma função ecológica da outra. Quem ela é? Ela é a mesma. Consegue perceber? Tudo bem? Então veja, se eu tenho, dessa forma que eu estou concebendo, uma espécie com o seu nicho, se nessa população de indivíduos dessa espécie surge um mutante, esse mutante, em função de uma novidade, um erro na cópia, era para ele ser igualzinho ao seu ancestral. Mas ele nasceu com uma novidade. E essa novidade, que é um programa genético, vai fazer com que ele tenha uma resposta diferente dos seus ancestrais. Essa resposta diferente pode ser, sei lá, ele aguenta um pouco mais de temperatura, um pouco menos, de oxigenação ou de várias variáveis ao mesmo tempo. Repare, o nicho é uma função de várias variáveis. É, professor, só aqui na Federal do ABC que você consegue analisar nicho dessa forma, né? Só aqui. Então repare, durante o processo evolutivo, o que você pode ter durante a formação de uma espécie diferente é a construção de um novo nicho, de um novo espaço, entre aspas, hiperdimensional a ser ocupado por essa novidade. Você sabe que a mutação é um erro da cópia e essa mutação ela pode ser inócua, ou seja, o monstrinho que nasce, ele funciona, funciona, ou seja, ocupa o mesmo nicho dos seus ancestrais. Não mudou nada, trocou seis por meia dúzia. Como os organismos são monstrinhos altamente organizados e tem uma receita de como devem ser construídos, como devem funcionar e como devem se comportar ditada pelo seu DNA, erros na cópia em geral são desastrosos. Mutações levam a um monstrinho que não consiga lidar com o seu ambiente da forma como os seus ancestrais. E o resultado é esse monstrinho morre ou ele é menos eficiente, deixa um número menor de filhotinhos e essa linhagem está fadada ao fracasso e à extinção com aquele erro de cópia junto. Tudo bem? A gente sabe que quando o erro na cópia leva a uma mudança de desempenho para melhor, permitindo, por exemplo, que ele conquiste um novo espaço, quando eu falo em espaço, pense no espaço hipervolumétrico. Aí nós temos uma situação terrível, que é essa espécie, essa nova espécie efetivamente vai se implantar porque esse organismo consegue ter uma taxa reprodutiva superior à dos seus ancestrais e essa linhagem então, com essa novidade, com essa cópia, com essa mutação, tende a ser mantida. Tudo bem? Isso não inibe o fato de que novas mutações podem ocorrer e o resultado é que se você pensar na história evolutiva do planeta, todos os organismos surgiram de um mesmo ancestral, Luca, você lembra disso, em origem da vida, e, portanto, esse ancestral devia ter um certo nicho. O processo de diversificação que resulta na biodiversidade que nós temos hoje ela também implica numa biodiversidade de nichos, entidades que começam a colonizar condições nesse hipervolume totalmente distintas e, portanto, esses teóricos que dizem um nicho, uma espécie, estão pensando dessa forma, né? O processo de especiação é o processo de surgimento de novos nichos. Dúvidas, dramas, pesadelos aqui? Está satisfeito com isso? Ótimo, eu estou. Vamos lá. Você pode complicar a análise de nicho quando você coloca ainda dentro dos intervalos de tolerância a curva de resposta e o negócio fica mais sofisticado na análise, mas, como eu falei, você com as suas habilidades na área de matemática, de fazer essas análises todas matriciais, geométricas, inclusive, você vai se dar bem, você não tem problema com isso. Vamos para a segunda parte. Eu falo segunda parte, o cidadão lê aqui parte 3, tudo bem, não tem problema. bom, veja só, o ambiente físico, como nós mostramos ali, ou seja, esse conjunto dos eixos que você tem nesse meu hipervolume multidimensional, que é o próprio planeta, esse conjunto de eixos funciona como um conjunto de peneiras para os seres vivos. Cada uma delas, a temperatura, você pode pensar numa peneira onde eu jogo os seres vivos e alguns seres vivos passam por determinados intervalos de temperatura. Não passar significa serem retidos, serem reprovados e o papai do céu, que é São Darwin, vai puni-los com a morte ou com a incapacidade de reprodução que dá na mesma. Resultado, só quem passa por essas peneiras é que deixa descendentes, só quem passa pelas peneiras é que está circulando aí vivo nesse planeta. Tudo bem? Então, cada uma dessas variáveis funciona dentro desse conjunto que a gente chama de seleção natural, é o conjunto das peneiras. Mas, esse conjunto de peneiras, ou seja, os valores das variáveis não são os mesmos nos diferentes pontos do planeta. Você se desloca espacialmente e o conjunto de variáveis é totalmente distinto. Num determinado ponto, se eu ficar examinando, medindo essas variáveis, eu vejo que também ao longo do tempo essas variáveis mudam os seus valores. por isso são chamadas de variáveis. Variam tanto no tempo quanto no espaço. Mas, se você tem uma variação no ambiente físico, seja no espaço, seja no tempo, é possível que a biodiversidade, o conjunto dos seres vivos, acompanhe essa variação de alguma forma. os monstrinhos, plantas, animais e micro-organismos estão distribuídos e têm a sua abundância, distribuição e abundância, lembra? Condicionadas às condições do ambiente físico. Condições e recursos. Tudo bem? Isso significa que se eu quero entender o padrão de distribuição de biodiversidade no planeta, eu tenho que entender como é o ambiente físico no planeta e quais são os determinantes dessa variação. Por que num lugar eu tenho um valor, no outro lugar eu tenho outro valor? Por que num mesmo lugar, num momento eu tenho outro valor? Diferente de um momento diferente. Diferente de um momento diferente, você entendeu? Bom, clima. Clima é um conjunto de variáveis associadas eminentemente à atmosfera e é um elemento extremamente importante na definição da distribuição dos organismos no planeta. Nós vamos fazer uma introdução interessante aqui sobre as condições climáticas e como elas determinam a biodiversidade. Bom, nós falamos aqui dependendo das condições de um determinado local, eles vão determinar a distribuição das espécies. Eu diria não só condições, mas recursos também, lembra? uma variável que não é consumida é o que eu chamo de condição, mas uma variável que pode ser consumida ela seria um recurso. Tanto a distribuição espacial e temporal de condições e recursos fazem com que a distribuição espacial e temporal da biodiversidade, ou seja, do conjunto de espécies, seja desenhada de uma forma peculiar. Mas, o que eu chamo de adaptação de cada uma dessas espécies é o fato desse monstrinho ter passado pela peneira, dele resistir, dele tolerar, não uma peneira só, não só uma variável, mas o conjunto de todas as variáveis naquele local e ao longo do tempo em que esse monstrinho está presente ali. Tudo bem? Ótimo. Bom, além do clima que você pode, num estudo do planeta, pode verificar que existem zonas no planeta com climas muito diferentes, muito distintos e muito típicos de cada uma das regiões. Quando eu vou para uma escala um pouco menor, eu posso encontrar numa mesma região, numa mesma zona climática, eu posso encontrar situações em relação às condições atmosféricas, aos fatores físicos da atmosfera, muito distintas em função do relevo, da topografia. Se eu tenho um relevo recortado, montanhas, vales, etc. E o tipo de solo também, se um solo retém mais água, menos água, se é um solo mais rígido, etc. Esses são fatores que vão pesar bastante, especialmente quando a gente fala de plantas terrestres. Elas respondem muito, então, às condições climáticas, às condições do relevo e do tipo de solo. Ora, se plantas respondem a isso, quem come plantas também, de certa forma, está se preocupando com esse tipo de variável. E quem come plantas também, toda a biodiversidade. Nesse bloco da aula, nós queremos entender, então, quais são os fatores geradores da variação climática que explicam essa distribuição de biomas. E para isso, a gente vai construir um certo modelo de funcionamento do planeta, que está associado à forma como o planeta é, como ele se comporta. vamos tentar mostrar para você que, às vezes, você tem um padrão que é muito local em função de algumas particularidades ali na combinação de variáveis e vamos tentar entender, principalmente, como essas condições variam à medida que o tempo passa. Para você ter uma ideia, algumas das perguntas que nos interessam aqui é, por que existe um ritmo circadiano, ou seja, um ritmo ao longo das 24 horas de claro e escuro? Por que tem dia? Por que tem noite? Por que, há outras questões que nos interessam, por que a temperatura no Equador, ou seja, latitude zero, ela é maior em média do que a temperatura nos pólos, a 90 graus? Por que nós temos uma variação no clima de estação para estação? Por que a temperatura oscila mais no Hemisfério Norte do que no Hemisfério Sul? Por que você tem ventos superficiais que se deslocam em direção ao Equador, mas que não são perpendiculares à distribuição ao Equador, mas sim oblíquos em relação ao eixo Norte e Sul? Nós vamos tentar responder essas questões, mas a resposta você já sabe. uma série de fatores como, por exemplo, o movimento de rotação do planeta ao redor do seu próprio eixo, a forma esférica do planeta, não, ela não é plana. A inclinação do eixo da Terra em relação à incidência da luz solar de 23 graus, o movimento, sim, o planeta gira em torno do Sol e não o contrário. E a extensão continental, você tem mais terras emersas no Hemisfério Norte do que no Hemisfério Sul. Uma combinação desses fatores todos é o que geram as respostas que a gente tem para aquelas questões que foram colocadas. Bom, o nosso modelo conceitual, ele é baseado na seguinte premissa, a Terra é uma máquina solar, ela funciona e nós vamos ver que a biodiversidade está atrelada a esse funcionamento, já vimos, já mostramos isso para você. Bom, a radiação solar incide na superfície do planeta, nós falamos para você, ela atravessa praticamente toda a atmosfera, incide nas superfícies mais rígidas, seja na superfície sólida, mas também nos corpos d'água e nesse embate você vai ter uma reflexão, digamos assim, de componentes dessa luz solar que estariam aí na faixa do infravermelho, calor. Significa que apesar do sol ser a fonte do infravermelho, quem vai aquecer a atmosfera é justamente a reflexão da luz solar depois da incidência na superfície do planeta. É como se a superfície do planeta que aquecesse a atmosfera. Durante a travessia vindo do sol, a luz aquece muito pouco o planeta, a atmosfera do planeta, mas principalmente é a reflexão dessa infravermelho que vai ser captada pelas moléculas da atmosfera e vão aquecer o planeta dessa forma. Certo? Mas, você sabe que esse planeta não vai se aquecer da mesma forma. Existem regiões que são formadas ali a superfície exposta é líquida, tem água, outras você tem a superfície de terras emersas. Essa terra pode ser de rocha preta, rocha branca, pode ter gelo, pode ter áreas alagadas, certo? Com vegetação, etc. Resultado, a reemissão de calor por parte de cada um desses trechos é diferencial. Resultado, eu tenho um mosaico de calor na superfície do planeta. Esses terrenos e essas águas aquecidas, esse aquecimento vai não só para as massas d'água, mas também para a atmosfera. E o resultado é que determinados trechos são mais aquecidos do que outros e você sabe que essas massas de ar e de água, massas fluídas com diferentes quantidades de calor, com temperaturas distintas, tendem a trocar de lugar, a se deslocar, deslocamentos de massas de água e de ar por ondas de convecção. a densidade vai ser alterada e você sabe que tanto o ar quanto a água mais quente tendem a ter uma densidade menor e se deslocar em relação a uma massa de água ou de ar com densidade maior. O resultado, deslocamento de massa de ar são os ventos, deslocamento de massas de água, grandes massas de água oceânicas são as correntes marítimas. tudo isso acontece em função do aquecimento diferencial da superfície do planeta. As massas de ar aquecidas, quanto mais aquecidas, maior a capacidade dessas massas de ar de catarem água em contato com qualquer superfície que tenha água, seja um corpo d'água, seja uma planta que tem água líquida, ela ali é um saquinho de água, uma planta, um animal Esse ar quente tende a chupar, vamos dizer assim, a água e a água passa do estado líquido para o estado de vapor e fica guardada no ar. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. O resultado é, quando você tem um resfriamento brusco dessa massa de água, de ar cheio de vapor d'água, a capacidade de retenção desse vapor d'água vai cair e o vapor d'água então passa para o estado líquido e se precipita com o resfriamento brusco dessa massa de ar. E o resultado é, essa água pode cair no estado líquido, chuva, ou até no estado sólido, granizo, neve. E você tem a precipitação então atrelada a esse deslocamento das massas de ar de temperaturas distintas. Tranquilo? Esse é o nosso modelo conceitual. Então é por isso que você tem chuvas, ou precipitação de água sob outras formas, em função de ventos e correntes causados por um aquecimento diferencial do planeta. Apague o sol, não há aquecimento diferencial, não há ventos e correntes, não há precipitação. É uma máquina solar, você está vendo ali. Bom, o clima, essas condições atmosféricas que a gente falou, basicamente a capacidade de, a temperatura e a precipitação associadas às condições das massas de ar, tem uma variação espacial importante, uma variação é previsível. Se algum colega seu ganha na loteria e fala para você arrume suas coisas, nós vamos viajar. a primeira pergunta que você faz para arrumar essas massas, é, o cidadão ficou rico e comprou um jatinho e vai te levar. A primeira pergunta que você faz é para onde nós vamos. Basta que a pessoa te fale qual é a latitude, porque você consegue prever, você sabe, por exemplo, que vai levar uma roupinha mais fresquinha se ele falar que nós vamos para o Equador. Se vamos para a região dos polos, eu levo uma malinha. um muletom. Tá bom? Tranquilo? Então isso é um padrão previsível. No planeta inteiro, você me diz qual é a latitude, eu já te digo o que eu espero em termos de condições climáticas. Há padrões mais regionais que vão depender, por exemplo, da forma, da posição das bacias, da posição que você está no continente em relação às massas oceânicas, o oceano. Você sabe, por exemplo, se eu for para uma região de beira-mar, o clima deve ser mais moderado. A água rouba calor das regiões adjacentes, então, essas regiões adjacentes nem esquentam tanto, nem resfriam tanto pelo poder moderador dos oceanos. Então, você sabe que a oscilação de temperatura deve ser menor no litoral do que no interior do continente quando eu estou bem longe de uma massa d'água. Outra questão importante, mesmo que a pessoa te fale, então, que você vai para um certo grau de latitude, é interessante que você queira saber questões regionais como essa. Eu vou para o interior ou vou para o litoral? Vou para o pé de uma montanha ou para o alto de uma montanha? Você sabe também que no alto da montanha tende a ser mais frio. Então, isso é importante. Há, porém, situações que são praticamente imprevisíveis. Ele fala para você, eu vou para o interior do continente, vou para uma região a tantos graus de latitude que você pode falar assim, eu espero, então, dada essa combinação, que lá tem um deserto. E quando você chega nesse ponto que o cidadão está te levando, ele desce em um oásis. O oásis seria praticamente imprevisível do ponto de vista das variáveis relativas às questões globais, a latitude e ao padrão regional de continentalidade, está em um certo nível de altitude em relação às montanhas. Por quê? Porque naquele ponto exatamente há um lençol freático muito superficial que gera aquela condição toda particular que você não conseguiria prever exatamente que naquele local teria um clima típico de um oásis ali. certo? Essas são combinações de uma série de eventos que em geral tem uma localização muito restrita, certo? Um oásis não é um padrão, pelo contrário, é uma fuga de um padrão. Da mesma forma que eu falei aqui em variações espaciais, eu posso falar em variações temporais no clima. há um conjunto de variações que podem ser previsíveis. Por exemplo, eu sei que se o cidadão falar assim nós vamos de noite ou de dia, você sabe que como a sua avó sempre fala, leva uma malinha se vai de noite, porque de noite é mais frio do que de dia e você sabe porque o sol está exposto, está incidindo ali de uma forma diferente durante o dia do que a noite. então esse padrão circadiano já é esperado, o padrão de claro e escuro é assim, todo dia é assim, você sabe disso, assim como é um padrão sazonal, você sabe que eu tenho estações do ano onde chove mais, onde a temperatura é maior, isso é perfeitamente previsível. O que é imprevisível? Alguns eventos em macro escala são praticamente imprevisíveis, a chegada de El Ninho ou outros ciclones extra-tropicais ali, Laninha, você nunca sabe exatamente onde é que esses fenômenos vão atuar e por quanto tempo. E em geral eles ficam ali, se mantém por meses, se mantém por extensões de quilômetros ali que ocupam continentes. da mesma forma, você tem um conjunto de condições praticamente imprevisível que é o que a gente chama de tempo, tempo, não tempo do relógio, tempo relacionado ao clima, isso em uma escala pequena, ou seja, eu estou interessado em saber daqui a cinco dias como vai ser o clima do bairro Jardim em Santo André. Você sabe que não é na prática é quase imprevisível a menos que você tenha um supercomputador e ainda assim eu consigo prever o que vai acontecer daqui cinco minutos nesse lugarzinho. Basta eu analisar todos os deslocamentos de massas de ar, de água e eu consigo fazer uma previsão assim. Fazer para o dia seguinte já é mais complicado para daqui cinco dias, quinze dias para o mês que vem a chance de erro é muito grande. Eu tenho vários fatores envolvidos e a capacidade de previsão vai beirar zero. Portanto, chega a ser imprevisível. Tá bom? Ótimo. Falamos então na Terra como uma máquina solar falamos que é justamente essa capacidade de captação e reemissão da energia solar pela superfície do planeta e a forma como a atmosfera vai absorver isso daí que cria um verdadeiro mosaico de temperaturas. Esse mosaico de temperaturas quando associado então a meios fluidos como o ar e como as águas geram deslocamentos ventos e correntes. Essa energia toda que chega no planeta e é redistribuída pelas massas de ar e de água vai para onde? Ela é dissipada pelo planeta. Ninguém está sumindo com a energia solar. Ela está só se transformando em formas de calor que vão ter uma influência menor mesmo nesse próprio sistema. Ela é dissipada para o espaço. algumas questões são importantes aqui. Há consequências que são interrelacionadas. Por exemplo e nós vamos ver já já o efeito da latitude sobre a temperatura está de mãos dadas com o efeito da latitude sobre a precipitação. Nós vamos ver isso já já. Precipitação e temperatura vão ter comportamentos associados. Nós vamos mostrar isso para você. mas o deslocamento das grandes massas de ar no planeta ocorre de uma certa forma associada ao deslocamento das grandes massas de água. Vamos mostrar isso para você. Eis aqui um padrão climático global que é clássico. Você sabe que quanto maior a latitude ou seja quanto mais eu me direciono para os polos menor é a temperatura e já digo para você menor é a precipitação. Por que isso? Nós vamos tentar entender aqui. Aqui está o planeta nessa projeção ele parece que é chato mas não é. É uma esfera. fico ouvindo besteira por aí? Depois nós temos o sol bem distante desse planeta emitindo os raios solares e o que você e o que você vê é um feixe de raios solares como se eu tivesse uma lanterninha e os feixes de raios solares incidindo aqui paralelamente em vários pontos do planeta. Você está vendo aqui a incidência perto do Equador e aqui mais perto em direção ao solo aos polos. Tudo bem? Repare que se eu tivesse uma lanterninha aqui a projeção desse facho de luz e a formar aqui uma área circular. Então o cidadão que está aqui está que nem aquela Fernanda Montenegro no feixe de luz lá no meio do palco. Tá bom? Quando essa quantidade de energia então vai se distribuir nessa areazinha aqui circular a mesma quantidade de energia de um feixe de luz aqui vai se distribuir agora numa área que dada a incidência dos raios de luz nesse planeta aqui em função da sua curvatura o que você tem é praticamente uma área numa elipse uma área maior mesmo a quantidade de luz distribuída numa área maior uma densidade menor de energia e portanto um aquecimento menor. É isso que faz esse ângulo de incidência vai fazer com que esses raios solares dispersos tenham uma capacidade de aquecimento menor. O povo fala mas também tem um percurso chega aqui mais rápido e aqui não ele fica mais tempo na atmosfera percorrendo não o efeito é principalmente desse daqui a dispersão numa área maior lembre-se que o aquecimento da atmosfera não é necessariamente pelo sol incidindo diretamente nela mas é o aquecimento da superfície do planeta que faz com que a atmosfera seja aquecida. Então é isso daqui a incidência do sol ela tende a ser menos oblíqua próxima ao equador do que em latitudes maiores que vão ter uma temperatura menor. esse é uma das figuras mais importantes dessa aula tem essa e mais uma outra que vão ser importantes para você entender o que vai acontecer com a distribuição dos biomas no planeta eu estou mostrando para você isso daqui tem o planeta com o eixo do planeta disposto aqui em relação à incidência da luz solar nesse determinado momento do ano que está aqui no dia 21 de junho que é o chamado solstício de verão do hemisfério norte reparem aqui que esse ângulo em relação a esse ângulo aqui de incidência ele tem 23 graus aproximadamente seis meses depois o planeta está nessa posição ou seja no dia 22 de dezembro eu tenho aqui o que eu chamo de solstício de inverno do hemisfério norte , tranquilo? vou voltar para o solstício de verão do hemisfério norte nesse dia como em todos os outros dias o planeta dá uma volta completa ao redor do seu eixo tá bom? e um cidadão que esteja em qualquer ponto dessa linha ao redor do planeta situada a 23 graus acima do Equador essa linha é o trópico de Câncer em qualquer ponto que você esteja dessa linha ao meio dia horário local você vai olhar para cima e vai ver quem ali em cima você vai ver no zênite o sol o sol está incidindo diretamente em cima da sua cabeça isso vai acontecer quando você estiver no solstício de verão do hemisfério norte exatamente em cima em qualquer ponto ao meio dia horário local no trópico de Câncer tudo bem? tranquilo? ótimo seis meses depois isso que eu descrevi vai acontecer aqui no solstício de inverno do hemisfério norte para quem estiver nessa linha ao meio dia horário local essa pessoa olha para cima e vê o sol incidindo diretamente o sol está no zênite tudo bem? ótimo isso significa que esse daqui essa faixa toda nesse dia é a faixa mais quente do planeta nesse dia essa seria a faixa mais quente do planeta em termos de intensidade com que esse sol está incidindo tudo bem? voltamos para cá agora neste dia 21 o planeta como eu falei dá uma volta completa ao redor do seu eixo e durante essa volta completa ao redor do seu eixo todas as pessoas que estiverem ao norte desta linha estiverem para cá acima desta linha ou seja nesta calotinha aqui esta linha é o círculo polar ártico estas pessoas vão receber 24 horas de luz é um dia inteiro de dia tudo bem? seis meses depois quem estiver ao sul do círculo polar antártico essas pessoas vão ter uma volta inteira ao redor do eixo do planeta certo? nesse dia e vão estar submetidas a 24 horas de luz reparem que nesse mesmo dia o contrário está acontecendo aqui no esfero norte pessoas que estiverem ao norte do círculo polar ártico estarão na penumbra olha a luz batendo aqui deu uma volta inteira 24 horas e o cidadão teve um dia inteiro de noite tá bom? a mesma coisa está acontecendo aqui no solstício de verão do hemisfério norte com quem estiver no círculo polar antártico tranquilo? tudo bem? ótimo muito bem o que acontece isso daqui que eu estou chamando de solstício de verão do hemisfério norte eu tenho aqui o solstício de verão do hemisfério sul que é o solstício de inverno do hemisfério norte aqui é o solstício de inverno do hemisfério sul tranquilo? três meses depois o planeta está nessa posição a meio caminho disso pra isso e três meses depois disso daqui ou seja seis meses depois daqui ele está numa posição equivalente tanto aqui quanto aqui eu estou numa posição de equinócio o equinócio de primavera ou de outono seja no hemisfério sul ou no hemisfério norte e nesse nesse dia ou nesses dias um cidadão que estiver em qualquer ponto do planeta terá ao longo das 24 horas 12 horas de luz 12 horas de noite tranquilo? tudo bem? a simulação para a qual eu remetia não está funcionando mas você encontra uma série de simulações como essa mostrando o planeta se deslocando e você consegue ver como se distribui essa metade não iluminada a metade iluminada combinando então o movimento do planeta ao redor do sol de translação e o movimento de rotação ao redor do próprio eixo é fácil você encontrar isso dúvidas dramas até aqui então você está vendo que o comprimento dos dias vai ser determinado ali também por esse processo todo de esses padrões de circulação do planeta em relação ao sol de rotação do planeta ao redor do seu próprio eixo e da inclinação do eixo do planeta tá bom? ótimo outro aspecto que nos interessa porque a amplitude térmica do hemisfério norte é maior do que no hemisfério sul esse gráfico que você está vendo tem nesse eixo vertical a latitude zero equador polo norte polo sul estou parando aqui só por volta dos 60 graus tranquilo? ótimo esse outro eixo é a temperatura e você deve entender assim essa linha que está aqui voltada para os valores mais baixos é a linha de temperatura mínima tá bom? é a média das mínimas e aqui as temperaturas máximas isso significa que para um ponto qualquer aqui a 60 graus esse é o valor mínimo esse é o valor máximo e essa aqui a diferença entre o máximo e o mínimo é a amplitude então você está vendo aqui um padrão interessante a amplitude térmica diminui a medida que eu venho dos 60 graus para o equador isso acontece também em média no hemisfério sul mas o que você percebe chama atenção é uma grande amplitude térmica no hemisfério norte e uma amplitude térmica menor no hemisfério sul a pergunta é por que e a resposta é essa repare o cidadão que fez esse desenho usou duas cores marrom e azul repare no hemisfério norte e no hemisfério sul a proporção dessas duas cores isso significa que onde eu tenho mais água em relação à terra o poder de captação do calor e portanto a moderação do clima é maior e o resultado é uma variabilidade de temperatura menor do que eu tenho numa situação onde eu tenho a ausência do poder moderador tranquilo? tudo bem? a gente já tinha falado para você imagina então como é a temperatura como ela oscila aqui no interior dos continentes num continente mais ou num trecho do continente mais fininho a influência da água tende a ser maior do que a influência lá no centrão de um continente extenso tudo bem? esse é o poder moderador da água esse aqui vai ser um um slide importante para você entender a nossa próxima aula que é sobre os biomas preste atenção aqui e tire as suas dúvidas comigo nós estamos mostrando para você o planeta sim o planeta é uma esfera e aqui eu estou mostrando para você um trecho do planeta que é praticamente a crosta terrestre a litosfera sendo exibida num corte tá? a litosfera a atmosfera a parte baixa da atmosfera a parte alta da atmosfera e o Sol bem longe tá? não está em escala é claro tá? você está vendo aqui na região do Equador o Sol incidindo diretamente esses raios solares atravessam a atmosfera batem na superfície do planeta e são há uma irradiação principalmente de infravermelho que aquece as camadas mais baixas da atmosfera ou seja as camadas mais próximas da superfície do planeta esse ar aqui está quente o ar quente tende a ter uma densidade menor e o que ele faz ele se desloca para as camadas mais elevadas da atmosfera tudo bem? quando ele faz esse movimento certo? uma onda de convecção aqui o que acontece? ele está se afastando da fonte de calor que é a superfície do planeta mas ele está chegando perto do Sol não esquenta mais? não certo? quem esquenta efetivamente já falamos é a superfície do planeta ele se afasta da superfície do planeta e resfria e aí o que esse ar frio faz? ele fica mais denso fica mais denso aí ele quer descer não é? mas ele não desce por quê? porque tem um ar quente que está subindo resultado esse ar que está frio aqui nas camadas mais altas tende a descer mas não aqui ele se desloca e acaba descendo porque ele está mais frio por volta dos 30 graus ao Sul e por volta dos 30 graus ao Norte tudo bem? esse ar que subiu para ocupar essas camadas mais altas da atmosfera subiu porque ele estava quente menos denso cria aqui um vácuo e todo mundo morre sem respirar não uma região de baixa pressão para onde se dirigem as massas de ar adjacentes que são justamente essas massas que foram resfriadas aqui e se deslocam para cá tudo bem? resultado você tem essas células de circulação das massas de ar entre os 30 graus ao Norte e ao Sul em direção ao Equador nas camadas mais baixas da atmosfera e ao contrário nas camadas mais elevadas essas são as chamadas células de Hadley você está vendo que nesse desenho eu tenho uma circulação no sentido horário claro no esquema está no sentido horário ao Sul do Equador e ao Norte do Equador no sentido anti-horário não tem anti-horário e horário depende da referência tá bom? tranquilo? está vendo aqui? isso está acontecendo dessa forma então o ar vem se aquece aqui sobe desce porque se resfriou tudo bem? em qualquer ponto do planeta você veria esse tipo de circulação mas quando é aquecido esse ar tem uma capacidade muito grande de reter água chupar a água dos seus entornos seja dos corpos d'água seja dos animais e plantas que são saquinhos de água perdem água para esse ar sob a forma de vapor e esse ar saturado de vapor é encaminhado para as camadas mais altas da atmosfera à medida que ele sobe ele perde calor vai ficando mais frio e a sua capacidade de reter água no estado de vapor vai diminuindo essa água excedente muda de estado vai para o estado líquido e se precipita se tiver muito frio passa até para o estado sólido se precipita sob a forma ou de chuva no estado líquido ou granizo e neve no estado sólido e para onde vai essa água ela cai aqui como se fosse o xixi dos anjos resultado na região do Equador eu tenho nas camadas mais baixas da atmosfera temperaturas elevadas e muita água tudo bem muita água temperatura elevada quem gosta disso planta resultado eu tenho florestas aqui as florestas mais ricas e densas porque quem gosta de planta é bicho que come planta quem gosta de bicho que come planta é bicho que come bicho que come planta isso é a biodiversidade das regiões equatoriais tranquilo bom isso significa que se essa essa massa de ar mais elevada que perdeu toda a água aqui quando ela desce aqui ela está descendo como seca ao descer seca ela tem um grande poder de absorver água e faz isso durante todo esse caminho ele vai chupando toda a água e carregando essa água para cá isso significa que o Equador para o Equador converge em todas as massas úmidas certo que estão roubando a água resultado quando desce aqui com esse poder de sucção muito grande a região que você tem aqui aos 30 graus ao sul e o equivalente aos 30 graus ao norte é uma região extremamente seca um deserto bem essa massa de ar que desce aqui ela se espalha não só para o norte mas para o sul também não só para o sul mas para o norte também e você tem células de Hadley num sentido inverso às células de Hadley que você tem aqui conectadas a elas certo eu chamaria de células de Hadley secundárias elas tem uma intensidade de circulação menor do que aquelas células de Hadley primária e dá para perceber por que onde está a força que faz essa circulação que promove essa circulação está aqui no sol mas o sol também não aquece aqui os 30 graus aquece mas com uma diferença a gente sabe disso a incidência é menor imagina aqui nos 60 graus a incidência é ainda menor mas é o suficiente para fazer não está mostrando aqui aos 60 graus tem uma ascensão das massas de ar certo há uma convergência veja essa massa de ar seca que está descendo aqui está pegando e sugando toda a água e levando para os 60 graus quando ela se eleva precipita a 60 graus tanto ao norte quanto ao sul eu não tenho uma temperatura tão elevada quanto eu tenho no Equador mas eu tenho muita precipitação também qual é o resultado disso? quem gosta de precipitação planta resultado eu tenho florestas não são florestas como essas que ocorrem no Equador são florestas de uma zona mais temperada uma temperatura não tão elevada tranquilo? então veja você está vendo aqui que eu tenho uma ascensão de massas de ar nos 60 graus ela se resfria vem descer aqui nos 30 graus certo? da mesma forma que ela acende aqui e há uma convergência dessas massas de ar para os 60 graus há também dos 90 graus para os 60 graus formando células de Harley terciária você consegue visualizar isso? obviamente com uma força de circulação um poder de circulação muito menor porque eu estou bem distante da força motriz que é a zona de maior incidência luminosa tudo bem? repare eu tenho este sentido de circulação da primária o sentido oposto no mesmo hemisfério da célula de circulação secundária e essa célula de circulação terciária tem um sentido similar da célula primária tranquilo? tudo bem? nós temos algumas questões importantes então você está vendo ali que nos polos eu teria uma região muito seca ela é seca não só em função do padrão de circulação mas também porque o ar muito frio tem uma incapacidade de reter água no estado de vapor tudo bem? dessa forma nós teríamos isso daqui que nos interessa se o planeta fosse uma bola de bilhar perfeitinha lisinha o que você esperaria ter ao redor do Equador? uma zona com um aquecimento muito grande e com muita chuva e portanto com uma faixa de florestas tropicais bem nítida é isso que nós temos em verde é uma faixa não ela é toda irregular por que ela é irregular? porque a terra não é uma bolinha lisa de bilhar o recorte dos continentes é diferente o relevo é diferente eu tenho massas montanhosas ali tudo bem? a influência dos corpos d'água e das massas oceânicas é diferente se ela fosse uma bolinha de bilhar lindinha lisinha ao redor dos 30 graus sul e 30 graus norte eu esperaria ter o que? desertos uma faixa de desertos o que você esperaria ter entre o Equador e os desertos aqui? uma zona de transição que seriam as savanas tá bom? o que você esperaria ter nessa faixa de 60 graus aqui? florestas temperadas cadê os 60 graus aqui? roubaram? não tem praticamente só água aqui a 60 graus no hemisfério sul tá? então não tem nem lugar pra ter florestas temperadas no hemisfério sul tranquilo? essa seria a distribuição básica e você tá vendo que em geral no Equador eu tenho não só temperaturas mais elevadas mas também eu tenho mais precipitação essa precipitação tende a ser grande também a 60 graus mas bem menor do que eu tenho no Equador eu tinha mostrado pra você o seguinte mostrei as células de Hadley e mostrei pra você que os ventos superficiais vinham dos 30 graus ao norte e ao sul convergiam para o Equador né eram aquecidas subiam se afastavam do Equador e desciam aqui assim estavam as células de Hadley que eu mostrei pra vocês as células de Hadley primárias tranquilo? tudo bem? mas olha só que interessante o planeta gira ao redor do seu próprio eixo gira e ao redor dele tem uma atmosfera que não acompanha essa rotação ela fica meio parada tem que quebrar essa inércia a mesma coisa acontece com a água que está na superfície do planeta o planeta gira mas a água tem um certo delay um certo atraso resultado quando o planeta está girando você sabe também que a velocidade dependendo do referencial por exemplo a quantidade de quilômetros percorridos para quem está no Equador é muito maior do que a quantidade de quilômetros percorridos num único giro para quem está no polo a velocidade seria maior então em relação ao Equador e olha só o que acontece a inércia dessas massas de ar em relação ao planeta o trecho sólido do planeta faz com que ao invés de você ter perfeitamente perpendicular em relação ao Equador aqui nessa projeção essas massas de ar esses ventos superficiais que eu vou chamar de ventos alíseos se deslocando desse jeito esses ventos se deslocam obliquamente ou seja vindo da região mais oriental para mais ocidental um ângulo formando um ângulo aqui então aquelas células de Hadley que eu tinha desenhado para você assim entenda essas células de Hadley como sendo oblíquas desse jeito tudo bem? os ventos alíseos vêm então nesse sentido aqui por exemplo do sudeste para o noroeste aqui do nordeste para o sudoeste entre os 30 e os 60 graus tá? todas as células de Hadley secundárias também está vendo aqui entre os 30 e os 60 os ventos superficiais se afastam dos 30 graus tá? e os ventos das altitudes mais elevadas é que vem aqui em direção tudo em ângulo tranquilo? tudo bem? ótimo isso está relacionado com aquelas forças de Coriolis que fazem com que a água forme um rede moinho quando entra no ralo num sentido diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul tranquilo? um aspecto importante aqui nós já estamos terminando ah não olha só ainda temos meia hora bastante um aspecto muito importante em relação a essa circulação das massas de ar é o que pode acontecer quando você tem o efeito do relevo vou mostrar pra você na costa da Califórnia aqui nos Estados Unidos você tem você está percorrendo aqui ó essa linha aqui do litoral para o interior e você encontra essa serra a serra nevada com esse trecho voltado para o oceano o oceano mandando ventos carregados de umidade encontram essa serra e funciona isso daqui funciona como uma rampa parece uma rampa para o motoqueiro saltar e à medida que eu vou me elevando nas partes mais altas da atmosfera essa massa de ar carregada de vapor da água vai se resfriando e aqui estão os anjinhos fazendo xixi a água toda se precipita nessa face da montanha voltada para o oceano essa mesma massa de ar que deixou toda a água no estado de vapor que estava se precipitou porque se condensou passa sequinha desse lado fria porque está alta desce e começa a chupar toda a água que está aqui criando uma situação de um deserto nessa face no que a gente chama de sombra de chuva enquanto que nessa face você vai encontrar uma floresta quem limita efetivamente o crescimento das plantas é a disponibilidade de água de certa forma tudo bem? outro aspecto interessante nós falamos na circulação nos ventos alísios então vem obliquamente em relação ao equador dos 30 graus seja ao sul seja ao norte em direção ao equador pense nesses ventos alísios que são os ventos predominantes esse vento deslocamento de massa de ar ele está acoplado ao deslocamento das massas de água você pode pegar uma bacia e soprar você vai ver que a superfície da água se desloca isso significa que a água superficial nos oceanos também vem aqui dos 30 graus para o equador no hemisfério sul dos 30 graus ao norte para o equador no hemisfério norte nesse mesmo ângulo dos ventos alísios essas águas se encontram aqui no oceano carregam vão seguem paralelamente batem nesse nesse continente e há uma deflexão para o norte e para o sul há um padrão de circulação aqui que é anti-horário na forma como está representado aqui no hemisfério sul e que é horário no hemisfério norte quando eu mostro para você o que está acontecendo com a circulação de água superficial do pacífico sendo impulsionada por esses ventos alísios tudo bem repare que esse padrão de circulação ó também acontece no atlântico norte e no atlântico sul até no índico onde praticamente você não tem índico norte só que é o sul você tem um padrão mesmo no mesmo sentido tudo bem então quem está determinando esses padrões de circulação das massas de ar das massas de água superficiais são as massas de ar uma questão interessante é quando essa água sai dos 30 graus e vai em direção ao Equador aqui na costa ocidental desse continente americano por exemplo quem é a água que vai repor essa água que sai claro se saiu água daqui vem água repor a água mais do sul concorda comigo estamos falando de águas superficiais mas quando você empurra essa água superficial esse vazio entre aspas é ocupado também por águas profundas que sobem ressurgem nesses pontos tá especialmente nas costas ocidentais dos continentes como você está vendo essas são as chamadas zonas de ressurgência essa água que vem do fundo vem como? fria por quê? porque a água quente é aquela água que está na superfície que é aquecida pelo sol vem bem fria vem lá do fundo e lá no fundo eu tenho o quê? um monte de porcaria restos de bichos plantas que foram sendo levadas ali para o oceano morreram foram carregados lá para o fundo estão apodrecendo sendo decompostos e dão origem a nutrientes minerais que são depositados lá no fundo e são extremamente úteis para quem? para ninguém enquanto estão lá no fundo por quê? para usar esses nutrientes minerais eu preciso ter luz para fazer fotossíntese e lá no fundo não tem luz mas quando eu tenho a ressurgência desses nutrientes junto com essa água que vem do fundo os nutrientes chegam em uma região onde eu tenho uma incidência luminosa terrível quem adora isso? o fitoplancton algas cianobactérias que estão utilizando esses nutrientes e essa luz solar para fazer fotossíntese quem gosta de fitoplancton? zooplancton quem gosta de zooplancton? peixinho pequeno que é comido pelo peixe médio que é comido pelo peixe grande e é comido por você resultar essas são regiões altamente produtivas do ponto de vista de quantidade de matéria orgânica via fotossíntese e portanto são zonas altamente piscosas as zonas de ressurgência o que mais que eu tenho aqui? tá aí característica das áreas de ressurgência água fria rica em nutrientes e com uma alta produtividade você vai encontrar uma biota monstruosa todo mundo que todo fitoplancton zooplancton quem come eles e quem come quem come eles e por aí vai estamos quase terminando eu mostrei primeiro para você fiz o desenho dos ventos ali vindo dos 30 graus tanto do sul quanto do norte em direção ao equador mostramos que havia um padrão de circulação das células de Hadley assim depois eu mostrei que o padrão de circulação não era tão perpendicular ele era mais inclinadinho certo e agora eu vou fazer um refinamento desse sistema que eu mostrei para você que é o seguinte você está vendo uma questão extremamente importante aqui ao longo dos meses do ano nós vamos ver o que acontece com aquele cidadão lembra aquele cidadão que estava olhando para cima e via ao meio dia horário local o sol acima da sua cabeça nós falamos que esse cidadão estava num certo momento aqui no solstício de verão do hemisfério sul ele estava exatamente nessa faixa aqui que era o trópico de Capricórnio quando ele olha para cima ele vê o sol exatamente no no zênite e portanto essa é a região com maior incidência de luz naquele momento ora se ela está com a maior incidência de luz naquele momento essa região é funcionalmente o Equador naquele momento tudo bem veja só seis meses depois esse cidadão tem que estar aqui ó no trópico de Câncer para que ele veja o sol incidindo com essa força então o trópico de Câncer é nesse momento nesse dia o Equador eu posso dar um outro nome para isso posso falar que é o Equador Solar o Equador geográfico está aqui ó mas olha o que acontece com o Equador Solar ao longo dos dias do ano ó ele vai uma hora ele está uma hora do ano um momento do ano ele está lá no trópico de Câncer seis meses depois ele está no trópico de Capicórnio mais seis meses ele volta para o trópico de Câncer deu para perceber isso? repare o que que está acontecendo aqui isso daqui é o solstício de inverno do Hemisfério Norte que é o momento onde o trópico de Câncer está mais distante possível do Equador Solar e é portanto o solstício de verão do Hemisfério Sul tá isso daqui solstício de verão do Hemisfério Norte onde o Equador Solar coincide com o Equador com o Trópico de Câncer tá e é o solstício de inverno do Hemisfério Sul porque está bem distante o Sol ali repare que essa é a faixa mais aquecida do planeta concorda comigo e ela vai oscilando e olha só o que acontece aqui em relação ao Equador Geográfico existem dois momentos do ano onde o Equador Solar coincide com o Equador Geográfico quem são esses dois momentos do ano? os equinócios lembra disso? tudo bem? então repare que nesses dois momentos o Equador Geográfico é efetivamente o Equador Solar também é a zona mais aquecida repare que o Equador Solar nunca se distancia muito ele vai 23 graus para lá ou 23 graus para cá do Equador Geográfico o resultado que em média a zona mais quente do planeta é o próprio Equador Geográfico agora olha só o que acontece no Trópico de Câncer nesses momentos aqui ó do ano o que que está acontecendo o Trópico de Câncer está bem distante do Equador Solar resultado ele está mais recebendo uma quantidade de energia luminosa menor mas depois ele fica bem quentinho depois frio de novo isso significa que nos Trópicos eu tenho a maior sazonalidade possível está vendo agora só pegue aqueles sistemas de células de Hadley as massas de ar convergindo para o Equador subindo indo para lá quem é que faz esse movimento mesmo não é incidência luminosa aqui no centro das células de Hadley primárias que Equador é esse quem manda não é o Sol então aquela brincadeira toda está ocorrendo aqui ao redor do Equador Solar e não do Equador Geográfico então você consegue perceber que todo aquele sistema de circulação das células de Hadley eu ainda estou falando assim mas você sabe que é oblíquo tudo aquilo está ocorrendo ao redor desse Equador Solar que oscila do planeta todo aquele sistema então alguns períodos no ano estão mais a norte mais ao sul em média a zona mais quente e mais úmida é a zona do Equador onde essa variabilidade é a menor a grande sazonalidade vai acontecer efetivamente nos trópicos de Capricórnio e trópicos de Câncer tranquilos até aqui entendendo tudo isso então perceba como esse padrão de variabilidade é típico do nosso planeta e não percam a aula que vem onde a gente vai determinar os padrões de distribuição dos biomas em função dessas variáveis lista de presença está por aí quem já assinou manda para mim cadê a lista?